Conscientizar a população masculina sobre a importância de exames preventivos no combate a problemas de saúde, em especial o câncer, ainda é um grande desafio. Ainda existem piadas e muito preconceito por boa parte dos homens. Confira na reportagem. Toque retal ainda é tabu para boa parte dos homens. Conscientizar a população masculina sobre a importância de exames preventivos no combate a problemas de saúde, em especial o câncer, ainda é um grande desafio. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia de 2017 mostra que 21% do público masculino acreditam que o exame de toque retal não é coisa de homem. Nesse ponto sou. O que você acha que está colocando em checkmate? Minha vida, né? Mas quando chegar a idade vai no urologista. Graças a Deus a pessoa quer exame de sangue, né? Aí faz daquilo, né? E são pensamentos como esse que acabam inibindo os homens de procurarem urologistas por acharem que a sua masculinidade está em risco. E é justamente nesse mês de conscientização que o homem deve, sim, deixar o preconceito de lado e procurar um médico para cuidar da saúde. Infelizmente, o preconceito, existe ainda um grande preconceito, principalmente no rastreamento do câncer de próstata com os homens, ainda em 2020. Câncer de próstata é o mais comum entre os homens no Brasil. Atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Nas ruas de Três Lagoas, homens acima dos 50 anos estão mais conscientes que os mais novos. E muitos dos entrevistados garantem que vão ao urologista pelo menos uma vez ao ano. Já fiz, já fiz, já operei, já estou completamente sã. Não teve preconceito na hora de ir ao médico? Ah, sempre tem, né? Mas tem que encarar. Tem que encarar. Dois em cada dez pacientes com câncer de próstata são diagnosticados em fases mais avançadas da doença, o que torna o tratamento ainda mais difícil. Por isso, a principal forma de prevenir o câncer de próstata ainda é com a detecção precoce. Acho que campanhas como essa que nós estamos fazendo, Novembro Azul, isso e que várias sociedades brasileiras de urologia, todas as prefeituras, municípios, governo federal, têm o engajamento de difundir essa campanha. Acho que isso é a principal mensagem para conscientizar e ampliar cada vez mais o rastreamento. A Sociedade Brasileira de Urologia e as seccionais estaduais, elas têm programas quase que contínuos, mensais, de conscientização. Porém, em novembro, por ser o Novembro Azul, é onde são feitas as maiores ações com maior impacto e abrangência a nível nacional. E se você, homem, ainda lhe faltam argumentos para fazer uma visita ao seu urologista, faça igual o seu José Osvaldo, de 60 anos, que faz consulta regularmente desde os 40. Eu diria que preconceito não pode existir nessas partes aí. Isso é coisa que não pode ser avaliado como certo, uma coisa dessa. O negócio é manter a saúde em dia? Manter a saúde em dia. Graças a Deus.